Oh, ele tá com a barba rosa, parece um algodão doce, olha lá, ele é clubber, será que ele saiu do armário? É, vai se fuder, tá ligado? Eu tô com a barba rosa porque eu perdi uma aposta, e se você quiser saber do que se trata essa aposta, você pode acessar aí na descrição do vídeo o link pro Olho do Tigre, aquele canal que começou algum tempo atrás, e que agora tá sendo retomado, certo? Já saíram alguns episódios, você pode conferir lá e entender o motivo dessa barba rosa, então excepcionalmente hoje, pra pagar a aposta, o giro de quinta será colorido, e quando eu digo colorido, é colorido mesmo, né, que o bagulho tá... Que que é situação, hein? Solta a vinheta aí, vamos falar de notícia aqui no giro de quinta que tá começando no seu YouTube, vai! Giro de quinta! Justin Bieber, filha da puta do caralho! Eu geralmente tento deixar os assuntos mais mainstream de fora do giro de quinta, porque se você já viu em algum lugar, você não precisa ver aqui de novo, não é verdade? Mas amigo, o Justin Bieber foi preso! Já que o assunto em questão é a prisão desse arrombado filha da puta playboy de bosta, eu vou abrir uma exceção e vou ter que ir, eu não vou perder oportunidade, tá entendendo? Esse desgraçado do caralho, filha da puta de bosta, foi preso em Miami, enquanto dirigiu uma Lamborghini alugada, ele estava bêbado e drogado, e tirando racha, tirando racha! Nesse breve período em que ele passou preso, ele deve ter realizado o sonho dele, que era de ser enrabado por três negão de dois metros e meio, que a soma da piroca deles dá seis quilos e setecentos gramas. Ele que recentemente quase rodou numa apreensão de cocaína feita em sua casa, mas obviamente que ele molhou a mão de um amigo pra falar que a droga não era dele, era do cara. Como é bom ser rico, né? O seu filho da puta, cheirador do caralho, seu cocaí... cocaíneiro é osso, moleque. Seu cocaíneiro! Agora, nessa prisão por dirigir bêbado e tirar racha, que aliás ele já saiu porque pagou a incrível fiança de 2.500 dólares, que pra ele deve ser uma grana do caralho, e a vida ia arrancar o retrovisor da Lamborghini e falando Toma, vai, me libera aí, ô filho da puta. Ele, no momento da prisão, estava acompanhado de seu amigo rapper, que também foi preso, e de seu pai, outro filho da puta do caralho. De acordo com o jornal americano, o pai do Justin Bieber estava dirigindo um SUV ao lado da Lamborghini do filho, e no momento, no rolê ali, eles estavam procurando uma rua pra interditar pro filho poder tirar racha à vontade. Olha que beleza de pai, filho da puta do caralho. Não é à toa que você está criando um verme, um arrombado, um ridículo. Isso é um ridículo! A única merda é que esse marginal, cheirador, filho da puta, já foi solto, né? Devia estar lá, continuando tomando 6kg e 700g de piroca no cu. Seu pai é um filho da puta e você é um filho da puta também. Seu cheirador, arrombado, filho da puta. Pelo exemplo de ídolo teen, nós temos para a nossa geração, né? Agora deve ter um monte de pirralhinha, ramelenta, se cortando lá. Podia ser... É, aí, se corta mesmo, seu vagabundo. Enquanto isso, ele está lá cheirando cocaína do cu do negão. Você bota cocaína no cu do negão. E nessa vibe maravilhosa de alto astral frenético, nós vamos para a próxima notícia do Giro de Quinta de hoje. Pau no seu cu, Justin Bieber, filha da puta. Solta a transição, aí, moleque! Transição! Esse próximo bloco do Giro de Quinta é um mix, um pulporri... Pulporri que fala... Pulporri, sei lá! É uma mistura de notícias onde a internet botou no brioco da criminalidade. Você não tá ligado, mas aí no seu computador, atrás aí da sua telinha, você é o Batman. Ou se você for mulher, você é a Mulher Maravilha. Ou se você for bicha, você é o Aquaman. Mas enfim... Começando pelo caso bizarríssimo da menina, que foi fotografar o amigo dando mortal numa piscina de uma casa do Guarujá. E acabou flagrando um bandido pulando o muro da cá... Da bolha na área do Atenite. Não é chato quando você vai tirar uma foto do seu amigo virando mortal e, de repente, aparece um maluco pulando o muro pra roubar sua casa? Foto bomber, cuzão do cara. Eu odeio quando isso acontece, véi. Enfim, a menina postou foto do cara no Facebook e foi compartilhada milhares de vezes. A polícia disse que reconheceu o meliante e que ele vai ser preso. Internet 1, criminalidade 0! Logo em seguida, nós vamos direto para o meliante de Balneário, Camboriú, que postou uma foto no Facebook com sua arma, com seu ferro. O gênio sensacional! A parte bizarra da história é que a imagem foi enviada pra polícia, que por sua vez compartilhou a foto do cara num grupo do WhatsApp. Porque, aparentemente, nem só de pornô de cavalo vivem os grupos do WhatsApp. Apesar de eu achar que a polícia também compartilha pornô de cavalo, mas não é o caso. E depois de incríveis 40 minutos, o cara foi preso. Identificaram o lugar do maluco e 40 fucking minutes depois ele foi preso. Não é foda quando você tá lá na sua casa postando foto com seu revólver e 40 minutos depois você é preso por porte ilegal de armas? Mas eu odeio quando isso acontece também, véi. Que inconveniente. Mas a melhor parte é que o maluco, depois de ser solto no dia seguinte, voltou pro Facebook e comentou lá na foto dele com o revólver falando É, me pegaram essa arma aqui, mas eu tenho outra, não dá nada não. Ué, 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 BR, BR! Esse segundo ato de genialidade também foi anexado ao inquérito lá do encartório do crime do mulher. Sem dúvida, a figura mais esperta, genial dos últimos tempos, internet 2, criminalidade 0! E pra finalizar o medley, o caso do americano de 35 anos que foi preso após a sua foto de procurado lá, um bug shot, ser compartilhada no Facebook. A polícia de Freeland, do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, postou a foto do maluco e ele se vangloriando de que não tinha sido pego, de que tava foragido e tal, resolveu compartilhar a foto. Porque, ah, olha, né, meus amigos vão achar não, compartilhar. Ué, ué, BR, BR! A polícia reparou que o cara tinha compartilhado a foto do bagulho e resolveu então usar a estratégia da piroca. Sabe como funciona a estratégia da piroca? Eles criaram o perfil fake de uma mina que adicionou o cara e 45 minutos depois eles marcaram o encontro e ele foi preso! Ai, meu Deus, que burro, cara! Como é possível? Esse cara, em vez de ser preso, tinha que ser castrado, que era pra ele não procriar e não estragar o mundo, entendeu? Mata antes que bota ovo, vai, mata! Assim nós temos um massacre, internet 3 e criminalidade burra, imbecil do caralho, zero! Só me resta depois dessa chamar a última notícia de hoje aqui no Giro de Quinta. Solta a transição aí! Na cidade de Rieti, na Itália, aliás, acho que eu pronunciei errado, peraí. Na cidade de Rieti, na Itália! Uma freira de 31 anos de idade deu entrada no hospital com fortes dores abdominais e depois de breve análise, os médicos descobriram a causa da dor. Ela estava em trabalho de parto? Agora, não sei se você sabe da regra, mas quando uma freira escolhe casar com Jesus, ela abre mão de levar a pirocada na buceta. Mas essa dona aí, obviamente, fez o que todo cristão faz, certo? Ela escolheu acreditar só na parte que convém. Então, após nove meses de ter levado pirocada na buceta, ela teve um filho. E a declaração dela foi muito boa, dizendo que não sabia que estava grávida. Oh, meu Deus, como será que eu fiquei assim? Será que é o novo Jesus que está chegando? Eu sou a nova Maria? Não! Na verdade, deixa eu te explicar aqui como você engravidou, dona. Presta atenção que, ó, pode ser muito esclarecedor, tá ligado? Você engravidou levando pirocada na buceta. Se você quiser que eu repita, caso tenha ficado meio confuso, vamos lá. Pirocada na buceta. Ele levou um tarugo bem massa nessa sua chavasca aí, provavelmente o tarugo de um padre que não devia estar te comendo também, mas e daí, né? O barato é louco. E agora você está grávida e o seu filho não é espírito santo. Se fudeu! E a dica pra essa dona aí é que ela cuide muito bem do seu filho e que aproveite muito bem o resto da vida, porque depois você vai pro inferno. Porque você traiu Jesus e o seu destino é o inferno. A estrovenga do capeta te aguarda, demorou? E assim nós vamos encerrando o Giro de Quinta com essa curtinha de hoje para finalizar essa edição maravilhosa. Se você se divertiu nesses minutos em que passamos juntos, deixa o seu like aí embaixo, isso fortalece pra caralho e divulga o vídeo e me ajuda, demorou? Deixa o like aí se gostou, deixa o dislike aí se não gostou, né? É seu direito. Se você se inscrever aqui no canal, você não perde os vídeos de segunda e quinta-feira. E também curte lá facebook.com barra desce a letra. Agora sim eu tô indo embora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau! Giro de Quinta! Justin Bieber, filha da puta do caralho! Ó, é só clicar aí na tela que você vai se inscrever no canal, certo? Aí você recebe atualizações no seu e-mail e na sua home do YouTube toda vez que sair um vídeo novo. Clica aí pra se inscrever, você vai curtir, você não vai se arrepender. Vídeos todas as segundas e quinta-feiras, demorou? Agora sim eu estou indo embora. Muito obrigado e tchau!